Música Oi gente, que é bicho, não é muito bem, é mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal E vocês já sabem como que funciona, eu vou entrar em uma partidinha aqui na MCentral e eu já não Galera, é o seguinte, eu lembrei de uma coisa muito importante Sabe há um tempo atrás que eu postei jogando e rimando no canal Pegou tipo quase 200 mil, eu não lembro quanto pegou, entre 100 e 200 mil Ou já chegou a 200, não sei Mas jogando e rimando eu basicamente jogo e rimo ao mesmo tempo E a galera gostou pra caramba do primeiro episódio Então eu quero saber de vocês, vocês querem que eu volto com jogando e rimando? Eu posso trazer pro canal, tranquilo? Então, a quantidade de like que tiver nesse vídeo Mano, quanto mais like tiver nesse vídeo, eu vou trazer mais rápido o segundo jogando e rimando E quanto mais like tiver no segundo jogando e rimando, eu vou trazer mais vezes no canal, tranquilo? Então, por favor, deixem nos comentários se vocês querem que volte jogando e rimando E também deixa o like nesse vídeo Porque aí eu vou saber se vocês querem que voltem, tranquilo? Então é isso aí E agora sim Vamos pra uma partida, galera Ok, galera, entra aqui o mapa E na verdade não é um mapa tão bom, né? Eu não gosto muito desse mapa Mas vamos ver o que a gente consegue fazer A gente veio com itens bons Então, tranquilo, né? Deixa eu ver se a ilha é muito longe Olha, achei que fosse mais longe a ilha nesse mapa aqui Mas não é não Até que é bem pertinho, né? Eu não gosto muito desse mapa por causa disso Porque as ilhas são um pouquinho longas Ok Filha da mãe, você não vai matar não, né? Você tá ligado, né? Tá ligado, você não vai matar Tá ligado que nem adianta tentar, né, parceiro? Vamos lá Ô, ô, pato Ô, pato, filho da mãe Vamos lá, tranquilo Se ele tacar a flecha aqui, já é mais seguro Não, para de travar, pelo amor Pelo amor, para de travar Vamos lá Filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe Boa, boa, consegui, consegui, por favor, não taca a flecha aqui, amigo Amigo Por favor, não faz isso, amigo Olha a cara de desespero Olha a cara de desespero Não, 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 não Ele vai fechar a água Que filho da mãe, ele vai fechar a água Ele fechou a água Filho da mãe Deu o tempo do meio, deu o tempo do meio, galera Deu o tempo do meio Não, 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 ele não vai fechar a água, ele tá sendo burro, velho Uh, fechou Fechou a água, né Não, por favor, não fecha, cara Não fecha a água, cara Será que ele já fechou a água? Não, você não pode Bang Bang Enderpill Não, não Não Errei Enderpill, galera Errei Não Não, 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 não Missão suicida Nossa, consegui Consegui Caraca, galera Consegui Consegui Mitei 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 muito Mitei muito Nossa É, quis fazer gracinha Aí, ó, trouxa Nossa, missão suicida, cara Nossa, mitei Não, sério Depois dessa Merece o like Não, agora você vai Agora você vai morrer Filho da mãe Agora você vai morrer Agora você vai morrer Você acha que eu fiz tudo pra isso Pra não te matar Seu lixo Lixo Consegui matar, cara Mitei Na moral, mitei Mitei Não, não, não Não Eu fiz tudo isso Você não vai matar, não Você não vai matar, não Só Eu vou chorar Eu vou chorar, cara Eu mitei pra sobreviver E aí chega um cara Simplesmente, ó Toma, eu vou te dar Duas espadadas Pronto, matou Ok, galera Entrei aqui no mapa Ankhno World Sim, eu entrei aqui no mapa Ankhno World Eu sou boa nesse mapa até Eu gosto bastante dele Porque ele é perto Uma ilha da outra Na verdade, não é que ele é perto É que ele não é longe, né Mas também não é perto, né Mas ok, vamos lá Até que é perto sim, velho É perto sim Mas mais perto que isso É meio osso Ok B, 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 Lada Muito bom O BRKS Edu é um mito, cara É um mito, cara Ele fez até uma homenagem pra mim Aqueles Ok Quantas piadinhas eu já não ouvi De B, 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 Lada Muitas piadinhas eu já ouvi Ok Boa Tchau, Crazy Não sei o que Beijos 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 Ok É Ele não tinha muita coisa boa Não tinha muita coisa boa Vamos tacar essas coisas fora Porque a gente vai precisar de espaço no Inventarial Pra Pra matar os caras lá do meio, né Boa Boa Buenas Buenas, Bibi Buenas Chegamos Beleza Beleza, 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 beleza Jogamos Tacam o Lepau neles Ok Vamos lá então Vamos subir aqui Subir aqui Jogar isso aqui fora Tranquilo Vamos então descer aqui pelo teladinho E aí a gente faz uma técnica que eu sempre faço nesse mapa, cara Eu entro aqui E tampo com pedra Entro aqui E tampo com pedra Agora eu como a minha maçã Né Ok Já estamos suave Já estamos suave Na nave Tranquilo Com esquilo De boa na lagoa Ok Ok De boa Pegamos tudo, galera Pegamos tudo Agora estamos Tão mais forte que um orangotango, velho Ok Vou levar essas coisas também Vamos levar Flechas também Isso aqui eu não preciso Eu quero flechas e TNT Flechas e TNT Isso aqui também é bom Ok, vou levar Vou levar tudo Vou levar tudo Vou encantar a minha espadinha aqui Só pra ostentar Nossa Fiada 2 em quebrava 1 Em quebrava 1 não serve pra nada Mas ok, vamos lá Ok Subindo Subindo uma torrezinha De boa Ok Ok De boa Agora você tem que descobrir onde estão os meus amigos Barra inimigos Ok Vou colocar Tem tudo aqui Porque hoje Hoje eu tô pra Bin Laden Não, cara Bin Laden é feio Não pode ser Bin Laden Porque Bin Laden fez muita coisa ruim Não pode ser Bin Laden Ok Então eu sou Hoje eu sou terrorista É porque terrorista é mais bonito que Bin Laden Porque Bin Laden é um terrorista muito ruim Ok Terrorista já é ruim, né, velho? O que que eu tô falando? Mas ok Vamos lá De boa De boa Agora bota fogo neste Bota fogo neste Ai meu Deus Tô pegando fogo Tô pegando fogo Ferrou, ferrou, ferrou Eu vou morrer Nossa, eu tinha certeza que ia morrer Tá muito longe as TNTs e elas não tão pegando uma na outra Eu achei que elas fossem pegar de boa Ok Agora vaza Vaza Boom Boa Boa Explodiu Bota fogo em tudo Bota fogo em tudo Nossa, hoje eu tô Hoje eu tô terrorista mesmo Tô nem vendo Tô nem vendo Ok Taca fogo nas árvores também Fogo em tudo, né Taca fogo em tudo Pra que árvore no mundo, não é mesmo? Pra que árvore no mundo? Cara, ficou a minha massa Porque se chegar alguém e me matar Eu vou ficar bem bravo Ok Tá, acabou meu bagulhinho Então a gente já pode tacar esse peitoral fora Na parede, assim, ó Boa Agora a gente faz o que? A gente pega essas coisas aqui E vão aqui em cima Porque aqui é um lugar mais seguro, né Do que ficar aqui Meu Deus, que susto, amigo Que sustinho que você me deu, parceiro Você me deu um susto desgraçado, velho Nossa Juro, eu tô meio um susto bom agora Ah, não tem mais coisa pra acender esses daqui Mas ok, vamos lá Tem mais alguém? Ó, tem gente ainda Tem gente na partida ainda Obviamente 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 Vamos lá Não quero tanto acender essas tregas aqui Nossa, eu tenho mais 10 agora, velho Eu tenho mais 10 agora, velho Ok Só quero saber cadê a galera Cadê a galera? Galerinha? 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 Acho que a galera sumiu, galera Galera, galera, galera Galera sumiu, galera Ok Ali tem um cara Acho que eu vou matar ele só na flechada O que vocês acham? Não, boa ideia Se eu acertar a flecha, primeiro vai ser ótimo, né Ok, acertei Você quer saber de uma coisa, amigues? Quer saber de uma coisa? Errei Boa Agora Você quer saber de uma coisa? Pronto, agora que eu acertei eu posso falar essa frase Ok Nossa, já toma Espadadinha da bebê Ok Tomou Boa, ganhei GG, cara Gente Eu falei que esse mapa é tranquilo Eu falei que esse mapa é tranquilo Então vamos lá Vamos lá Para uma partida Vamos lá Beleza, galera Entrei aqui em uma partida E eu não lembro o mapa que eu fui É Skycastle Isso aí, Skycastle Eu não gosto desse mapa Só que a maioria das vezes que eu jogo nele Eu consigo ganhar Cagadamente Mas eu consigo Nossa, cagadamente Que palavreado lindo, né, Bibi? Opa Opa, amigues Opa, amigues Tchau Beijos Tchau Tchau Tchau, tchau, amigo Vamos lá Vamos para a próxima Aqui é o cosplay de Luiz Cosplay de Luiz Vamos lá Já tomou três flechadinhas na bunda Tem mais quatro aqui, quer? Quer mais quatro fechadas? Dá para o dia? Eu posso te dar, vamos lá Deixa eu ir para a ilha do amigo Deixa eu ir para a ilha do amigo Ô, filho da mãe Taca Taca coisa em mim Ô, taca Nossa, mas tem mais um, velho Nossa, estou matando geral no Sky Wars Matando geral Agora a gente vai lá para o meio Vamos lá para o meio A gente tem que pegar uma maçã, galera Porque a gente está bem de armadura Estamos bem de espada Agora só falta uma maçãzinha Para completar o fluxo, né? Só falta aquela maçãzinha marota Não, eu pedi maçã Não bota Bota é muito ruim Eu quero maçã Quer dizer, bota é bom Mas eu quero maçã Vamos lá Boa, maçãzinha É só pedir para os deuses do Minecraft Que eles atendem Vamos lá Ok Nossa, já tomam esse Nossa senhora, gente Eu amo quando eu dou essas mitadas de flecha É tão lindo, não é mesmo? Só que esse filho da mãe está roubando todos os caras Está roubando todas as coisas minhas Está roubando todas as minhas coisas Ô, filho da mãe Não está caro no peixe de mim Quem está atacando no peixe de mim? Vocês não vão atacar no peixe de mim não, cara Vem cá Vem cá Vem cá Filha da mãe Boa Já roubei as coisas dele aqui É, não tinha tanta coisa não Opa Opa, amigues Opa, amigues Opa, amigues Opa, amigues Opa, amigues Boa Cai fora você também Cai fora você também Ok Ok Agora só tem os itens do meio Os itens do meio são muito arriscados de pegar Muito arriscados Porque pra quem não sabe O meio É muito arriscado de pegar Acabei de falar isso Mas ok, vamos lá Pronto Já estou protegida Já estou protegida Agora já é tranquilo pra pegar os itens do meio Que são muito arriscados de pegar Zoeira Zoeira Para de repetir isso, bebê Você tem problema, cara Ok, vamos lá Vou pegar os itens deles do baúzinho Não tem tanta coisa boa É Flecha é sempre bom, né Flecha é sempre bom Não vamos desplezar Desplezar ou é bom Desplezar é maravilhoso Desplezar Desplezar Opa 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 Acho que alguém está sendo combado por flechas Só acho Caraca, eu fiz uma coleção de 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 peitoral aqui Coleção de peitoral Você não vai matar não Você não vai matar não Sai Sai, foi, mamãe Ó, já estava com a bolinha de neve na mão Manda, filho da mãe Ó, filho da mãe Não, 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 não Sai Saia Saia Ah Tá achando que pode, né, galera Tá achando que pode, né, velho Volta, volta, volta Que eu dei uma falhada Dei uma falhada Pô, já toma essa Ok, tranquilo Caraca, essa daqui tá frenética, velho Porque eu não posso morrer pra esse lixão, né Não posso morrer pra esse lixão, né Já gastei todos fechados com ele Começar a atacar um monte de coisa assim, ó Começar a atacar um monte de coisa assim Só pra dar aquela Medada nele E aí agora a gente chega e completa Com a espadinha de cima Ei, meu Deus Esse daqui tá ficando muito fácil pra mim Esse jogo tá ficando easy, cara Eu tô praticando tanto Porque vocês perdem tanto Ah, não Não, não Não tem um time ali, não Não é isso que eu tô vendo, né É isso que eu tô vendo, produção É isso mesmo Tá bom, então Vamos ver o que eles merecem Pra eles verem que não Que não se faz time no Skywars, tá bom Skywars é um lugar Que não deve se fazer time Ok, galera Vamos lá Bolinha de neve Cadê você, bolinha de neve O cara tá full dima, cara O cara tá full dima Ok Eu tô meio cocô ainda Mas ok Oh, eu tenho um capacete de ferro Isso já vai ajudar um pouquinho Um bocado Um bocadinho Vamos lá Tá coisa ali? Será? Ok, vamos Vamos Oh Oh Tchau Tchau, 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 tchau Não, não, não Caraca Ah, galera Quase que eu ganhei essa partida, velho Nossa, o cara ganhou ainda Nossa, que sacanagem Ele ganhou, galera Nossa, bem triste Bem triste agora Bem triste Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê só as favoritas Se inscreve no canal Que é muito importante E não esqueça de deixar o like Se vocês querem Jogando e rimando aqui no canal E também se você gostar de Skywars Pode deixar o like Que eu vou trazer mais Tranquilo É um beijão Pra vocês E Valeu Tchau 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 Tchau